Olá, vou apresentar a você, cliente CLSP, um vídeo sobre o Terape EC, o equipamento mais desejado pelos profissionais da saúde. Para você ligar o equipamento, você deve apertar o botão da esquerda. O equipamento tem o display, o botão da esquerda, um botão da direita e esse terceiro botão que você faz o acionamento do laser. Neste botão da esquerda, você seleciona o comprimento de onda, R para laser vermelho e R para laser infravermelho ou os dois lasers ao mesmo tempo. Neste botão da direita, você vai selecionar a dose, que vai de 1 até 9 joules, tanto para o laser vermelho quanto para o infravermelho ou os dois simultâneos. Após 9 joules, você entra na configuração de tempo para a terapia da Ilib. Então são 5 minutos, 10, 15 ou 30 minutos, tanto do laser vermelho ou, se você preferir, do laser infravermelho. O equipamento permite que você verifique o nível da bateria de forma muito fácil. Basta apertar esses dois botões simultaneamente que vai aparecer a letra B e o número. No caso, B8 significa 80% do nível da bateria. O equipamento vai desligar sozinho após um minuto sem tocar nele. Ou, se você preferir, você vai apertar as duas teclas simultaneamente até que apareça a sigla DE, de desligar no visor. Você solta o dedo e ele vai desligar manualmente. O equipamento é sem fio, mas caso você vá utilizá-lo e ele esteja descarregado, basta você colocar o cabo do carregador no equipamento que você vai poder utilizá-lo normalmente, sem prejudicar o funcionamento dele. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Siga a CLSP Distribuidora em suas redes sociais, que em breve estaremos postando novos conteúdos exclusivos para você.